Abertura 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 . . Agora que chegou antes . Ele abriu a vontade . Aê, aê, tá dentro . Tem que abrir Abre a esquerda Sobe passando Agora vai pegar a bola Agora vai pegar a bola Isso, ó É, é, é Vamos, irmão Isso Vai em cima Vai em cima Vai em cima Vai em cima Não pode botar Não pode botar Não manda Vai em cima Will's Church Olha Vai em cima É Vai em cima Podeês Vai em cima Vai em cima O que eu disse? Vem, vem! Aquilo que eu disse! Vem matar o joelho dele, vai matar o teu pé! Vem, vamos pra gente matar ele! Vem, vamos! Vai o quadril pra direita! Vai o quadril pra direita, Jonas! Pra sua direita, Jonas! Jogando pra direita lá! Joga o quadril pra esquerda! Joga o quadril pra direita Joga o joelho pro chão! Vai botando o banchinho atrás! Enquanto eu vou ter que o joelho dele, eu não tiro pra direita! Eu quero rolar! Vem, estou aqui no quadril pra direita! Não tem o joelho do chão! Vem, vou ter que ir pra direita! Vem, vou ter que ir pra direita! Vem, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai! Só continua com o joelho que ele está ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá difícil, treinando a onda com a direita, treinando a onda com a direita. Isso aí, ó. Bota o peso, vai o peso. Vai, bota, bota. Bota o gancho, tem que botar o gancho lá atrás. Bota o gancho lá atrás. Aê, tem que botar o gancho lá atrás. Aê, tem que botar o gancho lá atrás. Agora é o joelho do chão. Aê, 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 vai, 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 balança. Balança, 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 aê. Aê. Vamos, vamos. Sobe, sobe, moleque, sobe. Joelho fora, subi. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, Jonas. Deixa ele girar no braço, Gabriel. Vamos, Jonas. Vamos aí, não quer lutar. Balança, balança, balança. Segura nas duas pontas de calça. Nas duas pontas de calça, Jonas. Aê, aê, vai, 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 vai. Isso. Vai, vai. Isso. Aí, vai, tem que puxar. Fota, eles vão joelhos do chão. Eles vão joelhos do chão. Aí. Olha pra cima. Olha pra cima, moleque. Tem nada. Olha pra cima, moleque. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim, irmão. Tem que atacar o joguinho. Vai. Isso. Vai, vai. Vamos subir agora. Vamos subir. Vamos subir. Isso. Isso. Continua. Continua, moleque. Continua, moleque. Continua. Você vai ganhar 20 segundos, irmão! 20 segundos, irmão! Acredita! Olha pra mim! Isso! Aperta! Aperta! Aperta, irmão! Aperta! Continua o programa todo atacando dele! Vem que joga com a disputa de novo por cima! Agora tu ataca! Ataca! Olha pra cá! Isso! Olha pra cá! Ataca! Boa! Nossa! Vamos, Jardim! O que tem? Hi! Ai, 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 ai Obrigado a Deus